Eu tenho medo de dinossauro, hein? Mike, finalmente a gente conseguiu juntar dinheiro pra comprar o nosso ingresso aqui pra visitar o novo parque dos dinossauros, Mike. O Jurassic World. Caraca, moço. Muito legal. Eu gosto bastante de dinossauro, hein? E você? Pra caramba, Mike. Tá pronto, então? Moço, eu tô pronto. Tô saindo até minha arma aqui, ó. Meu Deus, Mike, abaixa aí, pelo amor de Deus. Moço, moço, mas eu trouxe minha arma. Vai que sai fora do controle, ó. Mike, agora... Eita! Meu Deus. Se alguém ouviu... Vou entrar, ninguém ouviu. Ninguém ouviu, ninguém ouviu. Ok, ninguém ouviu. Ok, Mike, guarda essa arma, Mike. Seguinte, o parque é bem cuidado, é bem tratado e ele tem seguranças e policiais em todo local, moço. É um lugar seguro, Mike. Sério. Então vamos entrar, hein? Vamos entrar, hein? Vamos entrar, então, galera. Caraca, moço. Meu sonho! Meu sonho também, galera. A gente tá aqui, então, no centro de visitantes, Mike, que é um dos lugares principais. Eu e Mike, a gente fez um meio que um roteiro turístico que a gente vai ter, porque o parque, galera, é gigantesco. Ele é uma ilha enorme aqui na Costa Rica, Mike. E essa ilha, ela é gigantesca. E existe várias sessões interessantes, com alguns dinossauros, sessões de passeio, pontos turísticos, alguns resorts. É bem legal e bem completo essa ilha inteira aqui, né, moço? Então vamos entrar já pra conhecer as coisas? Vamos lá, então. Olha só o tanto de gente aqui. Muita gente aqui, né, Mike? Isso aqui é o centro de visitantes, moço. A gente já pode ter dois tours bem interessantes logo aqui na entrada, Mike. Mike, então, a gente tem o tour pelo parque e o centro de genética, moço. Qual você quer conhecer? Eu quero entender como que os dinossauros são criados, moço. Sei lá. Ai, Mike, mas o tour pelo parque é o mais legal, moço. A gente anda de trem. A gente tem muito tempo, moço. Vamos fazer tudo que tem direito aqui, hein? A gente tem uma planilha grande e a gente vai fazer bastante coisa. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Você tem algum mapa aí e o guia de informações aqui? Ó, projeto por aqui, ó. Bom, vamos lá, então. A gente tem que achar o lugar, então, do centro de genética, moço. O que tem aqui? Aqui, ó. Entrada. Centro de genética. Aqui, hein, rapaz, hein? Então abre a porta aí. Vamos entrar. Bom, tá meio vazio, né? Nada. Tá vazio mesmo, hein? A gente pode entrar. Mike, tem certeza que a gente pode entrar por aqui? Ah, acho que tem, hein? Aqui, ó. Já tem uns caras aqui. Opa, aí, galera. Bom, vamos entrar aqui. Olha aqui, Mike. Isso aqui é o centro de genética, moço. Caraca, que da hora. Eu senti isso trabalhando, moço. Mike, tem um dinossauro ali, Mike. Nossa, dinossauro! Que da hora, galera. Caraca, peraí de conversar, moço. Você pode ver o que acontece aqui? Olha, Mike, ele tá falando aqui comigo, moço. Ele falou assim, ó. Olá, sejam bem-vindos ao centro de genética do novo parque Jurassic World. Nós da InGen estamos muito felizes em poder mostrar e contar um pouco sobre o que é realizado aqui, Mike. InGen, Mike, significa International Genetic Technologies. Significa, enfim, é uma empresa de bioengenharia e biotecnologia. É a empresa que criou e fez os dinossauros na série Jurassic Park. Saber? Rapaz, esse pô, é inteligente, então, hein? É inteligente pra caramba, Mike. Aqui ele falou o seguinte, ó. Como vocês sabem, os dinossauros não existem. Então, para criá-los, precisamos extrair o DNA de algum deles a partir de insetos que sugaram seu sangue há 130 milhões de anos. Nossa. Rapaz, hein? Esses insetos foram presos em âmbar, ficando fossilizados. Só assim esse processo é possível. De qualquer maneira, fique à vontade para conhecer o centro aqui. O centro. Aqui extraímos o DNA do âmbar e fazemos testes em algumas espécies. Bem-vindo ao Jurassic World. A InGen agradece sua visita. Obrigado. De nada, hein? Obrigado, hein, homem. Caraca, Mike. Então a gente pode conhecer aqui o centro de genética, moço. Só pelo jeito que as pessoas trabalham aqui nesses lugares. O cara tá olhando aqui nesses microscópios, mais ou menos. Sim, é microscópios. É pra analisar o DNA, moço. Olha aqui, ó. Já dá pra ver um... Olha ali, o que ele tá comendo? Olha o barulho que fez. Eu vi. Caraca, Mike. O primeiro dinossauro a gente já tá vendo, moço. Que da hora. Não tem outro lugar pra ver, não? Aqui tá meio apertado. Bom, eu não sei. Vamos ver. Aqui a gente tem... Deixa eu ver. Um armazém. Não é importante. Olha o balão ali voando, Mike. Que da hora, galera. Que da hora, galera. Nossa, vários lugares pra gente explorar e a gente nem começou, Mike. A gente ainda tá no centro de visitantes, moço. A gente tem que fazer o tour pelo trem. Mike, tem muita coisa que a gente pode ver. Moço, aqui tem umas portas. Será que a gente pode entrar aqui? Peraí, pita, Peck. Mike, toma cuidado. Cuidado, Peck, cuidado, cuidado, cuidado. Mike, tira a arma. Meu Deus, Mike, tira a arma. Mike, desculpa, desculpa. E pronto. Fiquei nervoso pra esses bichos, hein. Moço, olha que da hora. Sinto uma galinha ali, Peck. Tem uma galinha, acho que o alimento deles, Mike. E aí tem uns dinossauros. Nossa, você viu que eles se coçam? Eu acho que sim, hein. Vamos, então, continuar aqui? Sair do centro de genética. É legal, mas eu prefiro ver os dinossauros mesmo na floresta. Perto de perto da gente, né? Que preso, coitado deles, hein. É, eles ficam presos também, de certa forma, moço, lá no... Ah, mas eles eram presos na floresta, né? Tá bom. O legal, Mike, que eu tava vendo aqui no nosso livro, nosso guia turístico, moço, e os dinossauros, saber que eles são presos em gaiolas que são, tipo, muito grandes. Vamos supor, não é que nem um zoológico que você consegue ver o começo e o fim de uma gaiola. A gaiola, ela tem quilômetros e quilômetros de ascensão, moço, é muito grande mesmo. Sim, é pra dar aquela sensação que eles não estão presos, né? Eu achei isso legal. Né, aqui é a saída de ascensão de genética. Olha, aqui é o mapa. Então, esse aqui é o mapa, Mike, ó. A gente tá, mais ou menos, ali onde tem aquele centro de visitantes ali no meio. Tá vendo aquela construçãozinha legal? Nossa, eu tô vendo, hein. Nossa, vai demorar, hein. A gente tem a ilha inteira pra visitar, galera. É isso que a gente vai fazer nesse episódio de Chamelebs, né, moço? Sim, aqui, ó, tem um tour pela ilha. Ah, é pra cá. Tem algumas pessoas aqui. Então, vamos pra cá? Hum, deixa eu ver aqui. Somente pessoal autorizado, não é? É pra cá. Nem queria entrar, hein, queria ser autorizado, hein. Ó, Mike, tour pela ilha. Bem-vindo, welcome. Então, é aqui que a gente tem que vir, moço. Caraca, Mike, aqui é o lugar que a gente pode pegar e começar o nosso safari, moço. Olha! O que é isso que o Tomara tá falando? Não sei. Olha, ele tá falando da aventura safari. Olha, ele falou que aqui é totalmente seguro. E é aquela viagem que você vai fazer, que vai ser a viagem da sua vida, rapaz. Que da hora, Mike. O trem tá quase indo embora, Mike. Tá cheio de gente. Vamos entrar lá? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Vai, 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 Mike. Eu vou entrar aqui também, moço. Entra aí. Galera, espera aí, gente, aqui. Espera aí, eu, galera, eu, galera. Aí, Mike, entrei, Mike. Eu acho que o trem já vai partir, moço. Cadê você, Mike? Tô aqui no fundão, tô no fundão. Pera, não tem ninguém no fundão. Você tá na frente, moço? Você tá pilotando? Ah, moço, eu tô pilotando. Eu piloto aqui, né? Tô aqui, rapaz. Mike, Mike, você tá maluco, Mike? Vamos lá, moço. Não se protege não, hein? Não se protege direito não, hein? Mike, fica atento. Oi, moço, beleza? Fica atento, Mike. Mike, vai devagar. Mas fica atento a qualquer tipo de dinossauro que pode aparecer, Mike. Olha que da hora, Mike. Caraca, que da hora, moço. Olha só. Mike, você imaginou que alguma vez na sua vida, moço, você ia andar de trem no Jurassic Park ou Jurassic World, sei lá. Olha só, Mike, o balão voando ali no canto, galera. Que da hora. Que da hora, moço. Onde a gente tá indo, será, hein? Bom, Mike, eu não sei, moço. Fica atento aí a qualquer coisa que possa mostrar onde a gente tá indo, hein? Seguinte, ó, dinossauros podem aparecer a qualquer momento, hein? Fica de olho, hein? Caraca. Pelo jeito, eu não tô vendo nenhum. Você tá vendo algum, moço? Não tô vendo nenhum também, moço. Eu tô... Olha só. Olha que da hora, galera. Caraca, Mike, algum dinossauro, moço, até agora? Nada, moço. Pelo jeito, aqui não tem, nessa área aqui, que tem os clientes. Acho que é muito perigoso pra ter dinossauro. É verdade, hein? Faz sentido. Pera aí, Mike, a gente tá passando aquele portão legal? Nossa, pede aquele portão legal. Pede aquele portão do filme, Mike. Estou chegando em algum lugar, estou chegando em algum lugar. Ué, o trilha acabou aqui? Acho que pelo jeito acabou, hein? O que tem aqui, será? Não sei, vamos dar uma olhada. Alugue seu carro hoje. Tenha mais conforto e comodidade ao visitar e conhecer as atrações de nosso parque. Converse com um de nossos colaboradores. O que tem essa placa aqui, moço? Logo depois? Eu não sei, hein? Pelo jeito, isso aqui é um lugar que você aluga carro. Sério? Oi, moço, tudo bem? Como é que tá vestindo uma rua parecida com a sua, hein? Ih, rapaz. Deixa eu ver. Ah, Mike, ela vende uma chave de carro. Realmente, hein? Cinco moedas de ouro, uma chave de carro, moço. Ó, toma aqui um giro, ó. Deixa eu entregar aqui já pra você comprar. Ok. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, moço. Os carros tão aqui, Mike. Então a gente pode alugar, Mike, um desses jips. Peraí, eu entendi a placa agora, Mike. A gente pode alugar um desses jips, Mike, pra ter uma comodidade e um conforto melhor. Ah, a gente pode andar pra onde quiser agora? Sim, a gente pega o jips, a gente acelera e visita o parque inteiro, moço. Da hora, hein, moço. Da hora mesmo, hein, Mike? Você tá com o seu mapa aqui? Eu tô com o meu mapa, hein? E eu quero ver, primeiramente, andar... Tem uma sessão, moço, que é de barco. Parece que você vê alguns dinossauros. Eu quero ir lá, hein? Uma sessão de barco? Então, beleza. Ó, então eu vou comprar a chave. Eu te dou a chave, você dirige e leva a gente até esse local, tá? Deixa eu aqui... Pode ser. Conversar com a moça. Eu vou comprar aqui, Mike. Aqui, ó. Peguei a chave do carro, moço. Tô aqui, ó. Então vamos pra lá? Aqui. Vamos lá, hein? Vamos lá. Galera, muito legal, hein? Eu achei que a gente ia ficar preso a essas viagens aqui de trem. Mas esse lugar de alugar carro, eu sei que um jeito deles conseguiram um dinheiro maior, mas uma ideia excelente, hein, moço? Já tá no carro aí? Já tô no carro. Pode entrar. Ok, vamos lá, então, Mike. Então a próxima parada é qual, Mike? A próxima parada, galera, é o passeio de barco. Bora lá? Bora. Galera, chegamos, então, aqui na parte do L ponto, que também é a parte, né, Mike? Que a gente vai aí ter o passeio de barco, né, moço? Isso mesmo, moço. É só descer ali pelo jeito, né? De acordo com o guia. É, então vamos lá aqui no L ponto e tudo mais, moço. Eita, cara. Tem um policial aqui. Olha aqui, Mike. Tá com uma metralhadora na mão. Olha só, hein, metralhadora, hein, M4, hein? Cuidado com esse cara, hein? Né? Eita, moço. Preciso de si pra proteger do ataque dos dinossauros, hein? Vai que um dinossauro só escapa. Né? Aqui, ó. Tour de barco. Bem-vindo. Welcome. Então é aqui, Mike. Vamos, então, até agora não vir num dinossauro, hein, moço? Tô na expectativa, hein? Sinceramente, meu. Também. Mas tem um ali, Mike. Tem um ali na água. Que da hora. Eles tão ladando, moço. Tomando banho. Que legal, Mike. Vamos ver aqui. Bora, galera. Vamos descobrir que, Mike, você consegue ver aí no livrinho que tipo de dinossauro é esse? Que que é? Ou não tem muita informação? Pelo jeito não tem informação sobre ele, não. A gente vai ter que ler num guia. Vamos lá, então, galera. Chega, Mike. Olha os barcos ali também, Mike. Tem outro ponto de barco ali. Que da hora, moço. E tem mais dinossauro só pra lá. Olha aqui, Mike. Caraca, moço. Que da hora. Tem uns ladinhos aqui, Mike. Olha aqui. Tem um aqui perto, moço. Sobe aqui. Vou subir, vou subir, subir, subir. Olha aqui. Que da hora. Cara, pera aí. Tem uma placa. Tem um bebê? Né? Deixa eu ver. Cadê ele? Olha o bebezinho ali, moço. Que da hora. Pra ele ter uma placa, Mike. O galimimo, que eu acho que é o nome desse dinossauro, foi uma espécie de dinossauro onívoro e bípede que viveu durante o Cretáceo Superior. Media em torno de seis metros de comprimento, três metros de altura e pesava cerca de cento e cinquenta quilos, Mike. Rapaz, impacta uma alavanca aqui. Mike, eu acho que você não. Meu Deus. Mike, sobe, sobe. Nossa. Caraca. Acho que quase que esse cara aqui, esse policial, dá um tiro na sua cara, hein, que você der feito isso, hein. Não dá tiro em mim, não. Não dá time em mim, não. Rara. Mike, você quer então fazer o passeio de barco, moço? Eu quero, hein. Vai ser legal, hein. Vai ser da hora pra caramba, hein. Vamos então dar uma volta aqui, galera. Ó, Mike, o barco que a gente tem que entrar tá bem ali. Olha aqui, tem até um mapinha ali informando que é um passeio de barco aqui, galera. Aqui, ó. Tour de barco. E tem uma coisa aqui, hein, Mike. Olha aqui, ó. O que você constrói, será, hein? Equipamentos. O que será que tem aqui, moço? Tem uns baús. Deixa eu abrir. Tem um Iron Chest Plate, que eu acho que é um coelho que salva vidas, Mike. Eu vou botar. Mas eu vou botar também, hein. Enfim, pra proteção, né. Lembra que eu falei que aqui é um lugar seguro, Mike? Você não precisa... Meu Deus, você tá pelado, Mike. Eu tô sem camisa. Eu vou trazer... Por que você tá vestindo uma camisa em cima do outro sem camisa? Por questão de segurança, sei lá. Ah, segurança, hein. Ai, tá bom, moço. Vai, vamos lá, então. Como que a gente vai fazer esse passeio de barco, moço? Pelo jeito, a gente que dirige o barco aqui, hein. Bom, será? Acho que sim, ó. Vai ser a gente mesmo entrar no barco e controlar ele, né, moço? Ó, sobe em cima que eu vou dirigir ele aqui. Pode ser? Pode ser. Nossa, Mike, olha aqui, moço. Esse passeio de barco é bem legal. Dá pra ver o dinossauro bem de perto. Olha ele andando ali, galera. O outro parado ali também. Caraca, que da hora, hein, moço. Tá fazendo gracinha, hein. Só porque a gente tá aqui, hein. Né, realmente. Mas o rio acaba logo ali na frente, moço. Não tem muito o que a gente ver. E agora? Fiquei triste. Queria viajar mais aqui pelo rio, hein. E eu queria ver outros dinossauros. Esses dinossauros são todos onívoros e tudo mais. Ou seja, eles não se alimentam de carne. Carne, né. Queria ver aqueles grandões, sabe, carnívoros e tudo mais. De tudo. Eu quero ver outros dinossauros. Eu queria ver o T-Rex. Então, vamos ver outros dinossauros. Depois a gente vê o T-Rex. Eu quero deixar o melhor por último, né, que é o T-Rex. Sério mesmo, Mike? Eu quero deixar o melhor por último, que ele é a estrela aqui do parque, né, moço? Ok, então estaciona o barco ali de volta e a gente, então, vai ver o... Qual o Triceratops? Triceratops. Vamos lá. Ok, bora. Mike, a gente parou o carro aqui. Eita. Eita. Triceratops. Que é o Triceratops, Mike. É a aula de observação, moço. A gente chegou mesmo. Olha ali. Que liga, Mike. Olha o tanto, Mike, olhando o bebezinho andando ali, Mike. Mike, ele vai quebrar o ouvido, ele vai quebrar o ouvido. Policial, pelo amor de Deus. Mike, tem uma placa aqui, ó. Não alimente o dinossauro. Não tire fotos com flash e não grite. Concreta. Mike, Mike, esse bicho que é o policial. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo lá do policial? Policial, eu tô ajuda, eu tô ajuda. Mike, não tá ajuda não, Mike. Esse vidro deve ser a prova de balas. Ele deve ser um vidro bem resistente, Mike. Você acha que eles vão fazer da assarrata de deixar um vidro fraquinho pra proteger desse dinossauro gigantesco, Mike? Verdade, verdade, hein. Olha aqui. Tem uma placa aqui, Mike. O Triceratops foi um tipo de dinossauro herbívoro e quadrupede, nossa. Que viveu no fim do período Cretáceo, durante o Mastrichitiano. Acho que é isso que fala. Principalmente na região que hoje é a América do Norte. Enfim, é isso aí. Sabia que o Triceratopo surgiu boatos que não existe? Sério? Sim, falaram que ele é uma versão meio que filhote do Torossauro, que é bem parecido. Caraca, então quer dizer que talvez... Nossa, que maluquice, né? Sim, porque tipo, o Torossauro tem meio que aquela parte de trás maior, sabe? Aquela cabeça. Ah, entendi. Como se fosse a parte do chifre, você fala, né? Sim, sim. Legal. E tem alguma coisa nesse segundo andar ou é só uma ala de visita um pouco melhor? Ah, dá pra ter um ângulo melhor, né? Olha só que da hora. Só, bonitinho aquilo pequenininho ali. Né, bonitinho. Deixa eu ver aqui lá no meio. Tem um lugar onde a gente pode se alimentar, galera. Não sei se vocês conseguem ver um fino ali. Bem legal mesmo, Mike. Mas é o seguinte, moço. Eu tô começando a ficar com um pouco de fome. Minha barrinha de fome tá começando a descer. Que tal a gente ir no restaurante aqui próximo, que tem ali, que a gente viu pelo mapa que tem na caminhonete. E, sei lá, almoçar, moço. Comer um lanche. Verdade, a gente tá numa fome, hein? Rapaz, bora lá. Porque a gente ainda tem que visitar o T-Rex e o Velociraptor. Que eles ficam, Mike, em jaulas bem próximas, moço. Acho que é do lado, hein, moço. Vambora? Vambora. Mike, eu tô ficando cada vez com fome, moço. Eu acho que é pra cá o restaurante. Vambora. Vambora, vambora. Nossa, eu tô com muita fome. Meu Deus! Caraca, moço, o Baquiosauro. Mike, são vários deles, Mike. Dois, na verdade. Nossa! Caraca, ele é muito grande, moço. Mike, o que você tá fazendo, moço? Moço, vai que esse bicho pula aqui nessa ponte. Mike, como é que é um bicho? De 600 quilômetros quadrados, de largura. Ok, vambora. Vambora. Ele tá bem pra cima da gente, Mike. O restaurante tá ali na frente, moço. Olha, Mike, tem aquele tricerótopo ali que provavelmente nunca existiu, moço. Ali no canto também, ó. Olha ali. Olha só. Olha, Mike, toma cuidado, essa escada é perigosa, hein? É que eu olho ali na água. Eu tô vendo. Que bicho é que lá? Eu não sei o que é que é lá, não, hein? Daí aqueles megalodons, sei lá. Nossa, Mike, vamos tomar cuidado, moço. Vamos continuar, Mike. Aqui é o restaurante, aí já vai poder comprar um pouco de comida e se alimentar, né, Mike? Bem legal o parque, né, galera? Ele parece um pouco vazio, mas na verdade ele é tão grande que é difícil encontrar gente, né, moço? Sim, sim. É muito grande. Sim. Tem vários restaurantes e olha só. Olha aqui a cozinha. Olha aqui, Mike, a logo da InGen, aquela empresa lá que fez todos os... Enfim, que cuida da genética, né? Aquela empresa de biotecnologia. Olha aqui, moço, tem algumas pessoas já comendo aqui. Enfim. Ai, gente, tô com uma fome, hein? Vamos pedir aqui pro... O Marquim? Ué, o Marquim trabalhando aqui agora? Galera, o Marquim era o cozinheiro da Shumelabs 1. Peraí, Marquim, tudo bem? Ué, ele vende as coisas aqui mesmo, moço. Ele tem... Ele tem um Hot Wings, um sanduíche de frango, uma salada e um suco. Você compra se você tá com dinheiro, né? Comprou uma salada, comprar um sanduíche. Ah, Marquim, eu queria comprar um Hot Wings, mas eu não tenho 32. Eu tenho, eu tenho, eu tenho 32. Você pode me entregar um pouco, moço? Porque eu queria comprar um... Eu tô comendo... Eu tô comprando uma salada aqui, mas dá pra bacalhauro. Aqui, ó, Hot Wings. Você tá pra buco, Mike? Um refri. Ah, você comprou pra mim, obrigado, hein? Nossa, eu fiquei feliz, hein? Obrigado, hein? Deixa eu comprar um mês, então, essa... Essa zinha de frango, nossa, é boa, hein? Caraca, eu compro a minha vida inteira, hein, moço? Bom, moço, vamos embora. Já comemos, então. Eu não quero parar nenhum segundo. Eu quero visitar o parque inteiro hoje, porque comprar outra entrada pra amanhã é cara. E lendo isso, moço, a gente tem que ver o Velociraptor do T-Rex, que é o que realmente interessa, Mike. Ah, é verdade, hein? Que calor, hein? Vamos lá. Ok. Tá bom, eu não vou nem falar. Enfim, moço. Olha que bonito, eu acho legal, hein? Essas cordilheiras aqui. Nossa, lembrou também, galera, que essas gaiolas, elas têm quilômetros e quilômetros quadrados. Então, é bem raro a gente acabar encontrando algum dinossauro, né? A grande maioria deles se concentra em locais, realmente, que a gente vai acabar vendo. Mas, imagina uma gaiola de 6 quilômetros quadrados, Mike. Pra, sei lá, 4... Como que é o nome desse dinossauro mesmo? Como é que é o sauro? Eu vou jogar mais salada aqui pra ele, ó. Pega, ó. Meu Deus, você é maluco. Não, vai querer comer mais salada. Mike, lembra que tinha uma plaquinha escrito no feeding, que significa não alimente. Ah, se tá com fome, tem que ter com medo pra eles dar no feeding, ah. Ai, meu Deus, Mike. Seguinte, ó. Aqui, no caso, não podemos prosseguir. Então, vamos voltar, que o carro tá estacionado ali na garagem, galera. No estacionamento, na verdade. Vamos lá, então, moço. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Galera, chegamos então, galera. Esse aqui é um lugar de testes aqui do Velociraptor. E também, Mike, ali na frente, moço, é a gaiola do T-Rex. Rapaz, deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada. Mike, 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 você não pode ficar abrindo as portas, moço. Não tem nada aqui, Peck. Aqui é só a gaiola. Mike, aqui é a gaiola onde os Velociraptors bebês ficam. Oi, tá ouvindo? Eu tô, hein. Mike. Mike. Mike, esse lugar tá vazio. Mike, cadê as pessoas aqui, Peck? Moço, olha aqui, tem aquele dentro, Mike. Olha ali dentro, Mike. É um Velociraptor bebê. Nossa. Olha que bonitinho. Bonitinho mesmo, hein. Olha aí, escoçando. Que da hora. Tô vendo, hein. Olha lá. Olha. Que bonito. Aqui tem dois. Nossa, esse aqui, acho que é outra raça, esse aqui, moço. Caraca, esses aí são mais chiques, né? Mais feios, hein. Olha lá, eles tão olhando, dobrando a carinha pra gente. Olha, nossa, liga. Aponta essa arma pra eles, Mike. Mete medo neles aí. Olha aqui, ó, minha arma aqui, ó. Minha arma aqui, ó. Você não tem medo de mim, não? Boa, Mike. Isso mesmo, hein. E aqui na última agora. Moço, tudo bem? Moço? Deixa esse cara preso aqui, moço. Deixa esse cara preso aqui. Vai que ele é um cara disfarçado, né? Mas, enfim. A gente também tem aqui, galera, um centro de estudos, Mike. De inteligência relacionada aos Velociraptors. Eu tava olhando ali no nosso guia turístico. E ali eles fazem experimentos e tudo mais. E testes com os Velociraptors pra tentar compreendê-los melhor. Porque é uma das raças que a galera mais gosta. Sabe quem é fã de dinossauro e tudo mais gosta bastante deles, né? Porta principal, cuidado. Fechar portas, enfim. Aqui tem algumas camas, Mike. Olha que legal. E aqui é um lugar, uma zona de observação que a gente pode olhar, Mike. É a gaiola ali. É onde alguns Velociraptors estão ali, Mike. Olha aí, tem ali atrás daquela árvore, hein. Tá vendo? Eu tô vendo, hein. Vamos descer aqui, moço. E tem essas alavancas. O que é que elas fazem, Mike? Ó, uma é pra fechar a porta. Eu quero fechar essa porta, então. Ah, fecha aqui dentro, hein. E a outra? Ah, tem que fechar a porta principal também, hein. Mike, você ouviu esse barulho? Mike, 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 você ouviu esse alarme? Mike, que alarme é esse? Mike, melhor fechar. Volta ao normal. Ok. Peraí, somente pistola autorizada. Mike, vambora, vambora daqui. Vambora, porque aqui não é um lugar certo, não. Não é um lugar muito... Você acha que não é um lugar certo, Mike? Olha aqui, a gente pode observar. Peraí, porque também não é um lugar certo. Peraí, meu Deus do céu. A gente pode passar por aqui. Ai, caramba, Mike. Não tem problema. Vai, uma vez na vida não tem problema. Ah, deixa eu passar. Mike, eu acho que a gente abriu essa porta aqui, moço. Quando a gente acionou, olha lá, o sistema de redstone, Mike. Bem essa porta aqui, moço. Que dá acesso ao exterior para os Velociraptors, Mike. Eu peguei minha arma, hein. Esse um escapou, hein. Mike, é o seguinte. A gente viu um monte de dinossauro menos o T-Rex, moço. Queria ver o T-Rex. Eu também queria ver o T-Rex. Acho que ele está aqui do lado. É, então a gaiola dele é ali, mas não tem nenhum próximo, moço. Pois é. Vou ter que gritar aqui, ó. Mike, gritar não vai funcionar. Moço. Vou dar um tiro aqui para cima, aqui, ó. Mike, grita. Mike. Pelo ouvir, Peck. Pelo ouvir. Vai que ele vem, hein. Mike, não vai funcionar, moço. Ah, moço. Ah, sinceramente, eu acho melhor a gente ir embora. Mike, eu já falei para você, moço. Por mais que a gente espere, não vai vir nenhum. Peck. Oi, moço. Mike, tem um dinossauro do Rex. Caraca, moço. Ele não é do mal. Peck, eu vou chegar perto. Tá vendo que eu vou lá perto? Mike, Mike, você está maluco, Mike. Mike, seu time da coisa que você nunca deu. Mike. Meu Deus. Socorro, Peck. Socorro, Peck. Vai embora daí, Mike. Pelo amor de Deus, Mike. Os ortefatos, os ortefatos. Os ortefatos que a gente conseguiu no fim do mundo. Caraca, nossa, Peck. Meu senhor do céu, Mike. Mike, eu acho que vamos repetir aqui uma das regras importantes aqui, Mike, sobre o parque de dinossauros. Qual que será que é? Uma delas eu acho que não entre na gaiola. Ai, Peck, estou suado. Mike, olha ele andando, Mike. Nossa, ele está indo embora, hein. Mike, você vai querer dar aquele rugido? Eu queria ver ele dando aquele rugido, hein. Vou atrair ele, vou atrair ele. Mike, você tem certeza? Peck. Mike, cadê ele dando aquele rugido? Eu queria ver ele dando aquele rugido. Eu vou atrair ele. T-Rex, dá aquele rugido. T-Rex. T-Rex. Ó, Peck. Tá vindo, Peck. Ó, o bicho vindo. Não! Nossa, vamos embora agora que eu tremei. Vamos embora, Mike. A gente sofreu, Fy. Vamos embora daqui, galera. Vamos embora, o ortefato. Eu estou com o ortefato. Vamos embora daqui. Mike, cadê você? Estou aqui atrás. Caraca, você já usou o ortefato. Foi para longe, hein. Mike, vamos então pegar o nosso carro e ir embora, galera. Mas, enfim, galera. Essa aventura aqui no Jurassic World vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dêem o meu favorito. E a gente se vê no próximo episódio, né, moço? Isso mesmo, galera. No próximo episódio a gente... Tchau! Tchau!